mais tokusatsu pra vocês e a gente vai voltar a falar do primeiro Kamen Rider da era Reiwa Kamen Rider Zero One agora a gente já passou de 30 capítulos é quando ele engrena pra sua reta final e será que ele tá fazendo bonito como o primeiro Kamen Rider da era Reiwa? tá, tá fazendo bonito sim tá muito legal, assisti Kamen Rider aí Zero One é um cara de palma desculpa gente, desculpa eu não esperava essa resposta coloca ele na geladeira e aí, pra vocês dois deixa o Jay de lado aí pra vocês dois que estão assistindo tem dia, cara tem dia, eu vejo que eu saio do capítulo todo dia toda semana tá acompanhando no Twitter com os atores também o que ele sabe é o que a gente comenta nas lives o Gadaço com o Vuka lá não é o Vuka? aquele cara o Kamen Rider lá é, que vai virar bandido que vai apanhar pra caramba a gente tá torcendo junto esperando ele virar bandido pra apanhar nossa, ele misturou todos os personagens da série em um só, mano ignorem isso, por favor ignorem isso, por favor ah cara, se ele tá gostando da série eu tô curtindo eu acho que ele teve um problema aí no arco mas de maneira geral a série em si tá indo bem tá funcionando eu diria é uma série que ela teve teve não ela continua com duas grandes responsabilidades né a primeira série de uma era nova lá no Japão que culturalmente é um negócio que eles levam muito a sério e ela é sucessora do Kamen Rider Dio essa parte essa parte ela tirou de letra qualquer coisa que vier agora vai ser um vai ser maravilhoso essas caras é é um negócio complicado né gente porque afinal de contas era uma série de aniversário teve toda aquela coisa de você tentar trazer os Riders antigos de volta um tributo não um tributo mas tinha que ter a própria história enfim vamos falar do Zero se fosse colocado Robocom a reprise seria melhor que o Dio o Dio é ruim mas eu concordo com o Anderson eu eu tava gostando muito muito do Zero ele tava vendo uma crescente pra mim né numa crescente assim muito muito boa cada capítulo tava bem bacana assim apresentando novas formas e tudo mais o Haruto ele é um personagem bacana a Izu também é muito interessante o Fuwa tudo mais só que quando entrou nesse arco da Zaya cara parecia que tava dando volta em círculos o cara não saia do lugar cara foi muito maçante o arco da Zaya vocês acham que é realmente o primeiro arco ele envolvia muito mais o Mitsubou Jinrai né com o Horobi e o Jin acho que eles eram vilões assim que eu não sei eles não tinham muito propósito mas ao mesmo tempo eles representavam bem essa ameaça real aí você vê você pega nesse esse segundo arco com o Guy com a Zaya Enterprise e o vilão que ele tende a ser mil por cento mal sabe é realmente não sei acho que a série acabou se perdendo num nesse loop mesmo né como você falou né de você ter teve o arco da competiçãozinha entre as duas empresas e tal e parece que não andava parece que não tinha uma sensação real de perigo de mil por cento uma porcaria na verdade o que acontece é que os desafios ficaram muito alongados se eles tivessem resolvido esses desafios em dois episódios já era o suficiente pra mostrar ali o que realmente as pessoas queriam saber tava meio que na cara que o o Haruto em algum momento ia perder a empresa acho que desde que começou a série o plot que a gente esperava a gente tinha certeza que ia acontecer que ele ia perder a empresa em algum momento e talvez perdesse a possibilidade de se tornar Kamen Rider a gente sabia que isso ia acontecer só acho que ficou muito arrastado a resolução acho que eles podiam ter resolvido isso sei lá no máximo três episódios basicamente a maioria dos do Magira eles perdiam porque eles recebiam provocações que eram basicamente provocações humanas que atingiam que mexiam com as emoções deles usar spec usar spec de maneira geral assim ele funciona como uma IA que se combina com o lado humano e serviu pra mostrar como os humanos são horríveis quando se trata de trapacear pra tentar constar o seu objetivo de qualquer jeito isso em três episódios você conseguia mostrar elas alongaram demais e começaram a encher literalmente a inteligência em algumas partes fora que as trapaças que o Gai fazia a todo momento o Haruto e a Iso simplesmente não levar isso adiante ou voa como parte de uma espécie de polícia ninguém sabe me meter nisso me irritou bastante me irritou muito você chegar a ter dois três competições lá e todas as competições os caras estão trapaceando eu falava não vamos parar vocês estão de brincadeira só que os caras foram levando pra frente foram com a barriga eu falei não é possível eu acho assim é muito provável que a gente chegue a uma conclusão parecida mas eu acredito que mesmo com esse arco arrastado mesmo com todos esses problemas o pessoal acabou se segurando na série acabou apostando bastante na capacidade de narrativa do escritor do Yuya Takahashi vocês concordam que isso ajuda também? olha eu vou falar pra você que eu gosto bastante do Takahashi eu acho ele um eu assisti o X-Age inteiro ignorei totalmente a parte visual do X-Age só por causa da história que ele tava escrevendo que é uma história muito boa e aí eu acho que na minha cabeça ele ia coroar isso ou vai coroar isso sabe ainda no Zero One que é um trabalho de evolução dele eu tô apostando bastante por isso que eu tô mantendo firme e forte tá certo que a série já voltou a melhorar falando em evolução vocês acham que os personagens de uma forma geral do primeiro episódio até esse final desse arco com o episódio 30 como vocês sentem que eles evoluíram? sei lá vamos começar pelo vamos falar do elenco vai Fumiya Takahashi Hiden Aruto de presidente Kamen Rider comediante empregado e dona de startup ele ele é dona de startup ele pra mim foi o que não sei cara ele pra mim não evoluiu tanto não cara eu não vi uma evolução muito absurda só depois que perde a empresa e tal um pouquinho a coisa assim cara mas ele e a Izu pra mim ele é tão bem bem parecido não vou falar que começou porque do começo pra agora ele deu uma mudadinha mas ali do capítulo quando ele já tava com as formas já tinha derrotado a Metro Bondira e tal ele não mudou muita coisa pra mim não cara acho que ele continua com a mesma mentalidade dele é em termos de mentalidade eu acho que ele não evoluiu muito não mas eu acho que estar mais à vontade com o papel a partir ali do 28 29 eu acho que ele ele evoluiu um pouquinho mais no patamar de estar mais identificado com o que ele tava falando e com o público que ele tava falando pra mim o 30 e o 31 são mais assim notórias assim a capacidade dele e como ele evoluiu como personagem bem nesses dois últimos eu acho que a bem da verdade é que todo o elenco em torno dele de apoio ali você tem o Fu a Yua a Izu eles são muito bons os três né o Jin é nesse sentido cara vou falar pra você que a no Tsurushima a Izu ela realmente surpreendeu porque você vê pela caracterização da personagem e tal ela não parecia ser realmente uma personagem central na história ela parecia ser uma coadjuvante mesmo e no final das contas ela tá se mostrando heroína ela é a melhor personagem da série melhor personagem cara pra mim não sei se ela é a melhor não eu acho que tem um outro cara também o segundo rider da série eu acho que eles tem que explorar mais potencial desse ator eu ia falar o Jin e o Rorobi também tão roubando a cena também cara tão muito bons os dois também cara é eles também tão né então aí com tantos personagens tão legais na série o que que eles estão fazendo com esse é o cara que é o pior personagem da série o ator também não manda bem na boníssima não sei se é o ator ou as falas tem que estudar melhor ali pra ver mas realmente não deu liga ali não você vê que ele nem conversa muito bem com os outros personagens ali não sei pra mim o destaque além de a Isa é o Hitarukada boa eu acho que ele meu ele tem chamado bastante atenção principalmente na maneira como estão colocando ele né como o cara que tá indo pra cima ali se colocando como um contraponto a tudo que tá acontecendo ali encontrando o seu objetivo eu gosto muito desses personagens quando eles falam agora eu sei o que eu quero eu sei qual é o meu sonho eu sei qual é o meu objetivo e vou ajudar você é uma coisa que teve muito no faz né sim aliás eu vou falar uma coisa pra você bem lembrado que você falou do faz porque olha eu vou falar pra vocês uma coisa Kamen Rider Zero One é o oposto antítese total lado contrário do faz porque os personagens se comunicam sabe lá pelo episódio 30 do faz eles estavam se matando sendo que na verdade bastava eles falando meu mais um é dois dois ah beleza acabou não no Zero One os caras resolveram isso sabe tipo personagens que eram pra ser vilões pra final da série não faz ah não a gente tá falando a mesma língua beleza de fato é verdade mas isso também é grande parte do Haruto ele conversa muito com todo mundo ali né é então nesse morro ele é totalmente oposto do Takumi ele faz piada o tempo inteiro ria o tempo inteiro é mas ele é um cara que tem um sonho muito claro né um Takumi até o episódio 30 eu não sabia o que ele tava fazendo na série até o final eu fui bonzinho vai até o 50 ele ainda não sabe ainda é então o negócio de Love é do Kabuto né é o Paradise Lost é o Paradise Lost ele não sabe ainda cara no filme ainda é mas pelo menos lá ele tá mais objetivo mas o o Aruto ele sabe e é o que faz até o Jin passar pro lado dele né o fato dele ter o sonho dele muito claro né é verdade lado né vamos ver como vai ser nos próximos episódios também né mas assim falando nesse novo arco vocês sentem que ele é um arco que ele é mais confortável assim em termos de o que que os personagens estão fazendo como eles estão crescendo ou será que agora vai ser a hora que realmente a série vai pegar fogo então cara o que eu acho nesse momento o que eu acho é que eles vão começar a fazer o que eles queriam fazer desde o começo porque o a gente sabe que o Aruto não tava preparado pra assumir a presidência de uma empresa né ele era um comediante do nada o cara tem que virar o Tony Stark Kamenheider ainda não só o Tony Stark Kamenheider não, não é então assim ele era um cara totalmente despreparado é um cara que não entendia a filosofia da empresa não entendia nada do meio corporativo ele não entendia nada você vê que é muito claro os cuidados do autor com isso nesse momento da série né tanto de ele criar uma filosofia da empresa definir pra onde ele vai como ele vai fazer as coisas atendendo os clientes ele tá começando do zero aquela brincadeira que eu fiz no começo o cara acabou de começar a startup dele e aí ele vai começar a aprender até chegar lá no topo acho que vai ser um arco de construção bem interessante pro personagem eu ainda acho que o avô dele reaparece na série cara ainda vou bater nessa tecla cara eu acho eu acho que ele aparece ainda cara ninguém viu o corpo só falaram no começo da série que ele tava morto ah ele morreu morreu não teve velório não teve nada falei ah tá foi muito rápido assim cara pra mim pra mim tem dedo desse véio aí cara na trama é ele e a arca ali você vai ver vai por mim a arca pra mim vai ser o vilão principal com o Guy tendo ali a imagem incorporada dela ali tomando porrada de todo mundo e ainda tem algumas premonições na abertura que não saíram aquelas cenas ainda em tipo a ISO versão evil assim do mal assim será será que não vai será que eles vão esquecer isso nossa tem tanta teoria disso cara os cara fala que a ISO foi construída a partir da da imagem da mãe do Aruto que morreu no acidente lá e aí ele ele mesmo é um mangueiro o negócio falei cara eu adoro essas teorias de internet eu adoro essas teorias de internet é mas o fato dele ser um mangueiro ainda não está descartado não cara eu ainda não descartei isso daí principalmente se você pegar as teorias das pessoas de por que que o por que que o foa e por que a ISO elas conseguem eles conseguem se transformar em coming rider e aí você vai ter as mentiras que o Guy está plantando na cabeça dos dois literalmente né e cara e pra você que gosta de jogar tem uma novidade muito legal pra carregar os créditos do seu jogo ou plataforma favorita confere aí bem amigos da Razer Gold estamos aqui mais um dia para fazer uma recarga e garantir os créditos pro seu jogo favorito pita o juiz começa a hora da recarga já se seleciona o menu lateral vai na opção recarregar agora ali embaixo o método de pagamento boleto express já foi selecionado seguimos então preenchendo os dados pra emissão do boleto nome cpf celular e mail o boleto já foi gerado chegou agora o momento 30 minutinhos pra pagar e tá lá passou uma hora carregou é Razer Gold mas e você aí de casa o que você tá achando de Kamen Rider Zero One até agora não esqueça de deixar um comentário pra gente aqui no canal a gente quer saber a opinião de você qual que é o seu personagem preferido o que você acha que tá melhor na série agora o que você acha que vai acontecer especulie bastante a gente quer ver especulação o Jefferson adora especulação adoro gente adoro gosto mais que não entenda o Jefferson tava o Jefferson tava aqui nossa eu gosto de spoiler então eu não falo nada tá espolhando a série pra mim é boa mas é isso aí por hoje é só e até o próximo programa quer mais Tokusatsu já sabe é só pedir mas você também pode assistir o nosso programa todo na íntegra se você for quarta-feira sete e meia da noite na Play TV e assistir ele inteirinho olha aí ó tô com salto pra todo mundo pra família